Erasmo Presley é demais também. Toda história tem um começo, bicho. E foi aqui que a minha começou. Esse aí sou eu. Na verdade, era um novo eu. Um que eu nunca achei que seria. Vamos montar um conjunto de rock? Eu não tenho tempo pra isso, não. Esse aí é o Tim Maia. E foi com ele que eu dei os meus primeiros passos. Seu nome é Su. E esse é meu chapa, Roberto. O que se a gente tentasse escrever umas canções juntos? Pisei no freio, obedecendo ao coração. Parei. Parei nas contramão. E junto com a ternurinha, o Brasil virou nosso. Esta é uma prova de fogo. Você vai dizer se gosta de... Wanderleia, Charlupe, Boeri, Salim. Quanta ternura, hein? Das 20 canções na Parada de Sucessos, Seis são de vocês. Se você quer brigar E acha que com isso estou sofrendo Mas não vem pensando que foi molezinha, não. Acho que tá na hora de dar um passo maior. Fazer umas coisas novas. A imprensa classifica Erasmo Carlos como cabeça da jovem guarda. O que você tem a dizer? Você é fofoqueira, hein? Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. A verdade é que pouca gente sabe o que realmente aconteceu. Caranga é essa, bicho. É um Rolls Royce. Carro da rainha da Inglaterra. O motorista da rainha da Inglaterra também. Ah não, esse é o Jairo da Tijuca mesmo. Eu sou terrível Vai começar, Bel? Começou. Vem, 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 vem. Feliz aniversário, meu amor. Que isso, Erasmo? Essa é a história de uma amizade que marcou gerações. E de como foi que eu ganhei essa minha fama de mal. Confusão que a gente armou, hein, bicho? Você tem talento pra isso. Eu sou terrível E aí, gente. Você conhece o top 5 most expensive movies ever made? A Star Wars Episode 7 The Force Awakens at number 5. Avengers Age of Ultron at number 4. Pirates of the Caribbean at the world's end at number 3. Pirates of the Caribbean on Stranger Titan at number 2. E coming in at number 1 is Avatar. Now click here below to subscribe for more great content. And on the side if you want to watch another video.